O clima dentro do estádio era uma coisa que contagiava, os franceses estavam mesmo imbuídos do espírito de vitória e eles sentiam-se já vitoriosos, já campeões. É, porque também era lá, eles fizeram estádio, gastaram muito dinheiro, talvez precisasse também muito dinheiro. Não sei, nunca saberemos. Vamos mudar de assunto, vamos pensar em tristeza. Daqui quatro anos, 2002, estaremos lá com o Wanderlei e tal e os nossos jogadores maravilhosos. Tereza Maravilhosa Lindésima, você está magrinha, você continua cada vez mais bonita. É o amor, aquele amor não tem volta, não tem volta, que pena. Você sabe até que eu fico satisfeito quando você fala de magrinha, né? Porque uma vez você disse que a gente ainda aqui, vocês que veem a gente na televisão, a gente ainda fica um pouquinho mais gordinha, né? É, é verdade. Pessoalmente a gente ainda está mais emagreta. Estava comentando com a Mara, né? A Mara, 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 Mara. A roupa branca nos deixa mais gordas no vídeo. Mas você está linda. Agora, e você, como é que você está conseguindo aquelas coisas ou não? Aquelas coisas, é, também estão funcionando ainda maravilhosamente bem. Aquelas coisas engordam no emagreto. Você desculpa, que o meu auditório é muito magrinho. Aquelas coisas são tão boas que eu acho que ele vai adotar no conhecimento. Mas é boa, ninguém está falando que não é. A gente está falando da dieta aqui. Não, eu não estava falando da dieta. Eu falei daquelas coisas bonitas de amor que combinava tanto, não tem volta. Não, eu estou tranquila. Está tranquila? É. Não tem ninguém mais no pedaço? Não, está tudo calmo. Tudo calmo. O pedaço agora é só trabalho. Você sabe que a gente, eu ouço sempre você falar, eu leio as suas entrevistas, e você fala uma coisa que é certa. O artista, você é artista no seu trabalho, que realiza muito bem, é linda de viver. Então, qualquer pessoa que sai do seu lado numa revista ou num jornal, já diz, ah, deve ser esse agora. Às vezes é um grande amigo que está te fazendo companhia, né? É, você sabe. E esse último agora é um grande amigo? Qual que é a última agora? Ela está querendo estar jogando a verde, não tem último. Eu, agora não, saí em família agora, quando viajei essa Copa aí, fui a convite do meu pai, com os irmãos todos, a família, muito tranquilo. Quer dizer, só triste, né, Volta? É, é, voltaram triste, mas tem importância, se a gente conserta. E você, minha linda Eliana, e o Hulk? O Hulk está na Bahia, né? Agora passou para você. No more? No more? Não, eu nunca digo nunca, né? Uma coisa, graças a Deus, essa palavra eu deixo um pouquinho fora do meu vocabulário. Eu acho que foi muito especial, enquanto durou, eu acho que pode acontecer, né? Porque nós estamos aí, ele é jovem, eu também sou jovem, a gente tem muito o que aprender. Com certeza, se a gente tiver que se cruzar ainda, nossos caminhos vai ser... Você sabe que eu admirei muito quando nós fizemos aquela noite do teletom aqui. E ele entrou justamente no horário que você estava no ar, e vocês tinham recém brigado, etc. Você foi tão elegante. Eu falei, olha, isso aí é uma moça maravilhosa, educação. Você vê nos pequenos detalhes, você vê uma educação de uma pessoa. Você foi muito elegante, sentiu com ele. Agora, o coraçãozinho baiano aí, você falou que não tem. Eu cantei na música, né? Tem que esperar. Tem que esperar. Às vezes a gente fica afobada, aí acaba sofrendo, fazendo outra pessoa sofrer. Inclusive essa música, a letra eu mesma fiz, justamente explicando esse problema que não só nós artistas, né, enfrentamos, mas, enfim, a mulher, o homem, que é encontrar. Você é super bem casada, então é lindo, sabe? É lindo a gente ver, realmente, assim, casais de namorados. Ela fica... O amor é maravilhoso. E eu tenho esse pensamento de casais na vida toda. Não, gente, eu sou. Eu sou. É que de vez em quando a gente tem os arranca-rabo. O Lélio... Olha aí, Lélio. Olha aí, quando não discute com a sua mulher. Com certeza, a sua mulher é uma encrenca. Mas o amor tudo suporta, né? Ela sabe... Você sabe tudo dele? Olha! Que dano! Você gosta dele? Não, sabe o detalhe? Ele é casado, tem três ou quatro filhos. Olha, tem três filhas lá, ó. As filhas estão aqui, são lindas. Mas, olha, não leve a mal, não. Ela falou e eu concordo com ela. Ela estava dizendo, você é um tesão. Nossa! E é, o que a gente vai fazer é... Não é feio dizer isso, né? Você é elegante, é chique, é educado. As filhas são lindas. Que é palmeirense, que é palmeirense. Não, é corintiano. Ah, mas ele passou pelo Palmeiras. Passou, fez um trabalho lindo no Palmeiras. Agora está no Corinto. Com todo o respeito ao Corinto, ao São Paulo. Com todo o respeito. Mostra as meninas. Como é o nome delas, hein, Vanderlei? Vamos botar, olha que não são bonitas. Vanusa e Vanesse tem a Valesha. Vanusa? Vanusa é... Vanusa. Faz assim, Vanusa. Aquela de tigrinha. E a Vanesse é outra. A Vanesse é bonita, as duas, não? E a Valesha, que é mais velha. Valesha. E aquela senhora ali falou uma coisa que...